Eu gosto de evitar batalhas desnecessárias, mas que seja, vamo lá. Eu sirvo a vontade de Atena. O quê? Como assim? Você de fato é um general de Hades? Escolha. Suma daqui ou morra. Round 1. Lutem. Muralha de Cristal! Revolucionado! Mosquitos ficam mais forte. O quê? Muralha de Cristal! Isso é patético. O quê? Mosquitos ficam mais forte. Isso não foi nada. Toma isso! Mosquitos ficam mais forte. Estou... Muralha de Cristal! Round 2. Múten! Caia diante da minha espada sagrada! Revolucionado! Caia diante da minha espada sagrada! Mosquitos ficam mais forte. Muralha de Cristal! Isso é patético! Muralha de Cristal! Mosquitos ficam mais forte. Mosquitos ficam mais forte. Extinção estelar! Mosquitos ficam mais forte. Mosquitos ficam mais forte. Nocaute! Vencedor! Agora eu estou vendo. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Com esse resultado, não envergonhei os outros Cavaleiros de Ouro. Hoje eu vi o calник. Depois eu vi! Eu vi o que você tivesse tudo até D мы how?! Eu vi. O dia? Tchau, tchau.